Olá, amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fabrícia Coquero. Esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos, amores. No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês uma comprinha que eu fiz para pintar a parede da minha casa. Lembrando, tá bom, gente, que eu não sou profissional em pinturas de parede de casa, mas eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto sempre de estar comprando as coisas que... Assim, que eu vejo que é legal, que vai me facilitar a minha vida aqui na minha casa, que eu gosto de sempre estar trocando a cor da parede, fazendo uns reparos, umas melhorias e também vou estar trazendo vídeos aqui no canal sobre isso de Faça Você Mesmo. Então, amores, deixa eu pegar aqui para vocês. A comprinha foi essa aqui, que é uma pistola pulverizadora, tá? Da Punt Pro. Pistola pulverizadora, aqui da Punt Pro. Ela é sistema HVLP, 3 regulagens de spray e tem um reservatório de 1 litro. Eu vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. O que que vem dentro da caixa, tá? Vem a pistola, que é essa aqui. A pistola, né? Vem o cabo, né? Que você vai botar aqui. O motor, eu já tinha aberto aqui para facilitar, tá, gente? O motorzinho, que é de 650 volts. Watts, quer dizer, né? 127 volts para a iluminação aqui da minha cidade, né? Eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói. Então, é 110 aqui a voltagem, tá? E vem... Esses dois funilzinhos aqui, ó. Esse biquinho aqui, ele serve para você tirar a poeira, né? Do seu computador, do seu móvel. Você engata ali e vai sair somente um ar assim. Com esse pelo furinho aqui. E essezinho aqui é um... É muito importante por quê? Deixa eu levantar aqui. Essezinho aqui, ele é muito importante por quê, gente? Aqui, ó. Antes de você colocar a tinta, tá? Dentro... Esse vidrinho aqui, ele é de um litro. Antes de você colocar a tinta aqui dentro, você vai colocar aqui, né? Vai botar aqui. E vai colocar a tinta aqui dentro. Por quê? Se a tinta passar por esse buraquinho, ele com certeza irá passar pelo buraquinho daqui. E não vai entupir o seu... A sua pistola, tá bom? Então, é ideal, o certo, com certeza, é vocês primeiro colocar a tinta aqui dentro e encher através desse funilzinho aqui, tá bom, amores? Porque a tinta passando aqui vai passar lá na pistola e não vai entupir. Se você já tá gostando dessa dica aí, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube, tá bom, amores? Me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar o arroba marcadinho aqui na telinha pra vocês e também no descritivo desse vídeo, porque lá eu mostro tudinho pra você em tempo real. Inclusive, você tá assistindo o vídeo aqui agora, mas o pessoal lá no Instagram já viu essa pistola aqui, inclusive já viu eu até usando ela. Então, amores, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é bem importante estar me seguindo lá, porque tudo que eu faço, tanto de receita quanto de viagem, dicas de passeio, de tudo, eu falo lá no Instagram primeiro, tá bom, amores? Então, vamos montar aqui a nossa pistola, né? Ó, vou colocar aqui o vidrinho, você vai... Ela já vem montadinha assim, tá? É porque eu abri pra montar, pra mostrar pra vocês aí o funilzinho. O que que você vai fazer? Aqui a mangueira, um ganchinho de encaixe, tá vendo? E aqui, no negocinho, tem dois negocinhos azul aqui, um de cada lado. O que que você vai fazer? Você vai engatar aqui, ó. Tá vendo, amores, ó? Vou tirar de novo pra colocar, ó. Colocou aqui, ó. Encaixou e virou. Já encaixou, viu? Que fácil, ó. Tirei, puxei. Coloquei e engatei. Aí já tá bem travadinha. É bem facinho de encaixar, de montar, né? No caso. Ela já vem com essa alcinha aqui, ó. E é super levinha, mais leve do que a nossa bolsa, né? Que nós somos mulheres e a gente carrega bastante coisa na nossa bolsa. Então, ela é bem mais leve do que a nossa bolsa. E aqui, ó. Você vai... Aqui atrás, você vai engatar a outra parte, ó. Só engatar. Engatou, já está pronta, viu, amores? Agora eu vou ligar aqui. Acabei de ligar ali na tomada. Só pra estar mostrando pra vocês, ó. Você vai apertar aqui o botãozinho, ó. É que ela está vazia, né, amores? Então, assim... Mas eu, como eu já coloquei um pedacinho lá no Instagram, eu vou colocar aqui na telinha pra vocês verem. Eu já botei um pouco d'água dentro dela. E aí eu vou estar molhando lá fora na minha varanda plantinha pra vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então, vai facilitar muito a minha vida na hora de pintar aqui a casa, a parede da casa. Melhor do que estar fazendo aquela cagada com brocha ou com rolo que suja a casa toda. E esse daqui, ele é bem mais fácil. Você pode pintar ele na horizontal, na vertical, espalhado, arredondado, né? Tem três tipos de velocidade aqui pra você estar pintando. Então, facilita bastante. Gente, e é super levinho. Gostou dessa dica aí? Deixa seu joinha, se inscreve no canal, que vai ter muitas outras dicas em relação à obra, a coisas pra facilitar você mesmo, dona de casa, a fazer na tua casa. Porque muitas das vezes a gente fica esperando pelos homens e os homens nunca têm tempo, ficam enrolando e a gente, que é mulher, não tem paciência, não é mesmo? Então, amores, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo bem explicativo aí da pistola pulverizadora, tá bom? Eu comprei essa pistola no site da americanas.com. Se você se interessou, se você gostaria de ter uma igual a essa, que é, cara, muito fácil de manusear, de usar, de limpar, de montar. Bem legal mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo desse vídeo, que é só você clicar lá que você já vai direto pro site da americana, já do produto, tá bom? Desse produtinho aí, dessa pistola pulverizadora aí, bem... E ela não é tão cara, tá até mais barata do que quando eu comprei agora. Eu paguei duzentos e pouco quando eu comprei. E agora tá até com promoção no link que tá aqui embaixo no descritivo desse vídeo, tá bom, amores? Se você é igual a mim e não tem paciência e assistiu esse vídeo até o final, deixa aí nos comentários que eu quero saber da onde você é, da onde você tá me assistindo. E se você também é igual a mim que coloca a mão na massa, ok? Deixa seu joinha aí, amores. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.